Vim aqui contar a história A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Luís Cunha Velho e o Bairrão Quero que eu venha fazer o teu lugar Agora dentro das tuas férias É? É, já tive a problema Agora tens de baixar Não, olha Tens de baixar as ceias Porque se tens tomados com as tuas ceias Não posso já vir o teu lugar Polémico incendiário Há quem diga que fala mais depressa do que pensa Ele é António Marinho Pinto Bastonário da Ordem dos Advogados Que, diz ela própria A Ordem que é para muitos Um feudo da época medieval Com cheiro a passado dos tempos da outra senhora A precisar de grandes reformas À sua maneira Estão a fazer muito com o nome da sua classe Isto é a sua opinião Você é que poderia também fazer um pouco melhor Talvez melhor jornalismo do que o que faz aqui Sabe? Estamos a ouvi-lo assim Quero fazer melhor Você está aqui sistematicamente a fazer acusações Você está aqui a fazer um julgamento Disfarçado de entrevista Que é o seu estilo Não está a fazer perguntas Você não fez perguntas Você fez afirmações e condenações Sumárias Isto é o péssimo jornalismo que você faz É o péssimo jornalismo que você faz O seu jornalismo enquanto era jornalista É que eu não o conheço Não Olha, eu conheço o seu pelos piores motivos Pelos piores motivos Fazer julgamento Fazer julgamento A prevalecer-se da função e do poder que tem aqui E fazer julgamento sumário sobre as pessoas Isto é um jornalismo péssimo Isto não é informação É como você tem a opinião Isto que você está a fazer aqui Este espetáculo degradante Que eu vim aqui comprovar pessoalmente É um espetáculo degradante para a informação E dar uma má imagem dos bons profissionais Cá nesta casa Pode continuar a fazer esse jornalismo Que é um jornalismo que envergonha Em Portugal os verdadeiros jornalistas Percebe? E você não tem autoridade nenhuma Para emitir os juízos de opinião que emite Sobre o que passa na justiça Tinha vergonha de fazer o que você faz como jornalista Nunca fiz isso Tinha vergonha O que você faz aqui é violar Todos os dias de forma sistemática O seu código deontológico Duvido que o conheça Percebe? Duvido que o conheça É de violar sistematicamente O código deontológico E você devia ter vergonha E quem a põe aqui devia ter vergonha Porque esta estação merecia Uma jornalista Com mais respeito Pelas regras deontológicas do jornalismo Muito obrigado por ter aqui estado Muito obrigado Manuela Moura Guedes Que muito gosto de estar aqui consigo E até à próxima Tu não fazes nada Tu não fazes nada Às vezes lamina o meu Vai lá Mas estás a levantar a voz Estou a levantar para ti Calou Estás a levantar a voz para ti Calou para mim Para mim te ir abaixo E tu para mim não diriste a palavra Para mim te ir abaixinho Buzou Lambeu ali nos costos Mas tu a mim não me levantas a voz Baza Baza Eu estou-te a dizer Eu prefiro me levantas a voz Baza 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 Chaval Eu vou-te mandar Estás a tu a mim não falas assim Tu a mim não falas assim Filho Mas puta Tabaco Agora que toda a gente trouxesse o tabaco Como toda a gente trouxe Nos chegámos a esse ponto Mas elas não tinham dinheiro Olha quem não tem dinheiro Se não tivesse dinheiro não fumava Olha não vais por aí um massa Porque toda a gente tem dinheiro Olha Eu não me importo Já sabes porquê que vais por aí Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo O Miguel O Verde e Chumda E para todos o tabaco O Daniel O Daniel Sabes o que é que diz isso Não desculpe Eu penso assim Sabes o que é que diz isso Porque não é bem Quando tu fores mãe Eu penso assim Elas têm dinheiro Pão um mato Mas eu não tenho Quando não tenho dinheiro Não fumo Eu se não tivesse mais sabaco Opa ainda bem Pronto Então ainda bem Quem não tem dinheiro Não tem vistas Ainda bem Tu comes Dormes E deixas o prato Que comes em cima da mesa Tu aqui não estás a fazer nada Não Não, não estás Lá para descobrir Isso é um segredinho Parece que estás a fazer alguma coisa Não estás Tu não tens personalidade Tu não tens personalidade Porque tu hoje daqui Pais contar a colar E fizeste assim Olha Garganta Não é isto Garganta Garganta é aquilo que tu tens 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 Garganta depois tem que ter isto Pois tem Tem que ter força Mas eu só devia ter garganta Não devia ter mais nada Agora Vocês É tudo nós pessoas Pois é, acredita que é Só mandas corvo Não tens espírito Não tens personalidade Não tens nada Olha lá Só tens corvo Olha, tu nem corvo tem Só tens corvo Pois não Mas sou muito feliz Com aquilo que tenho Digo já Estás parvo Óbito Tá, tá Se eu te levar com uma cadeira Nos cordas daqui a bocado O que é que ele está Estás a passar completamente Óbito Vai levar com uma cadeira Nos cordas vai Óbito Vai levar com uma cadeira nos cordas vai Óbito Mas olha O que é que viste Que não gostaste É lá o problema Não tem problema nenhum É comigo É comigo É comigo A partir do momento que eu feche a porta E tu dizes Cuidado que eu estou a falar com o António Que está a me levar a ver contigo Posso dizer o que quiser Não podes não Não podes não Não podes a senhora Que ofendes as pessoas Estás louco Eu te ofendito A partir do momento que eu feche a porta Cuidado Cuidado de que? Cuidado com o vento Cabelto Cabelto Eu sei Estás louco Veste Em causa A minha seriedade Pois É de São Paulo Não tem problema Não tem problema Que pode sentir Não posso Não posso Não posso Não posso Eu não puxou o cabelo Eu não puxou o cabelo Eu tenho-me a magoar Estás-me a magoar Tira-me a mão Tira-me a mão Não quero que me toques Não quero que me toques Tira-me a mão Não quero que me toques Tira-me a mão Não quero Tira-me a mão Importa-se que não tira-me a mão Importa-se Mas eu quero que não tira-me a mão Só a senhora Olha Eu estou bem-me a morar Aleluia 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 Para dar a vitória Tu pai encontra a mão Pois é É que eu Faço as investigações De tudo O mestre Alves Eu também E também faço a investigação Como sabe De saber que o senhor leva 13 mil euros para fazer um tratamento E eu? 13 mil euros? Eu tenho gravado Eu tenho um telefonema gravado para a senhora E eu 13 mil euros? Eu tenho um telefonema gravado para a senhora Onde o senhor pede exatamente 13 mil euros? Sim Então vai-se Dê-me o seguinte Eu vou-lhe Não É que eu vou processar o senhor À vontade Porque está aqui Eu vou-lhe processar À vontade Porque eu tenho essa capacidade Eu em exorcismo Quanto é que leva? Não levo dinheiro Agora se for uma pessoa que queira uma amarração Ah isso é Olha Mestre Alves Amarrações Magias E é fixe e capote programa É que eu tenho que fechar Porque o senhor agora diz que o Porto ganhou Foi o senhor que ajudou Foi eu Faça-me o senhor Para que o Porto perca pontos agora Com? Torcer para que o Porto perca pontos A atitude do capitão Leonino João Matinho já treinou Com o Porto Com o Porto No centro das tágios do Olival Também amanhã Também na tarde-se da Liga O futebol como o Porto Recebe o Nacional da Mandeira Foi só o primeiro dia do ano Foi trabalho para os dois amores Eu não lhe posso dizer se É em breve O que é? O que é? O que é? O que é dinheiro? ... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.